Que maravilha, hein? É nessa pegada carioca, Rio de Janeiro, meu irmão Eu vou chamar meu amigo, meu irmãozão É o Braza, hein? É o Braza Vem comigo, Braza Viva Que prazer ter com você aqui comigo, meu irmão Nessa gravação Vem comigo, Braza Vamos nessa, filho do fogo É a Cusco Celebrai Vamos nessa Vem conosco, Brazinho Vem comigo, vem comigo, vem, vai Então eu canto assim, ó Mas o Senhor falou pra Josafá Nessa peleja não tereis que pelejar Mas o Senhor falou pra Josafá Nessa peleja não... Diz aí, João, vamos lá Nessa peleja quem falou foi Jeotá Nessa peleja quem peleja é Jeová Nessa peleja quem guerreiro é Jeová A ordem já foi dada Aqui nesse lugar Quem manda na minha casa é o Senhor Jeová Nessa peleja não tereis que pelejar Quem manda na minha casa é o Senhor Jeová Nessa peleja quem peleja é Jeová Nessa peleja não tereis que pelejar Nessa peleja não tereis que pelejar Eu tô sentindo Deus na casa, eu deixo ele me usar Na improvisação, aqui nesse lugar Nessa peleja não tereis que pelejar Ô filho do fogo, escuta o que eu vou lhe falar Nessa peleja não tereis que pelejar Nessa peleja não tereis que pelejar Quem manda na minha casa é o Senhor Jeová Nessa peleja não tereis que pelejar Deixa eu falar assim, ó Quem manda no marido é o Senhor Jeová Nessa peleja não tereis que pelejar Quem manda no teu filho é o Senhor Jeová É filho do fogo, meu irmão! Nessa peleja não tereis que pelejar Quem manda na tua filha é o Senhor Jeová Nessa peleja não tereis que pelejar Quem manda na família é o Senhor Jeová Nessa peleja não tereis que pelejar 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 A ordem já foi dada pelo Senhor Jeová A escada de Betel desceu nesse lugar Tem anjo descendo aqui, Giovani, para a guerrear Tem anjo descendo aqui nesse lugar Oh, tem anjo descendo aqui nesse lugar Oh, filho do fogo, escuta o que eu vou lhe falar Tem anjos descendo aqui nesse lugar Mas a escada de Betel desceu Desceu, 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 desceu Chu libro, Joseph, chubil igual, coupe, tenteu, chubil na sac believer, chubil no fogo, tenteu, chuve da sac A escada de Betel desceu nesse lugar Nessa peleja não tereis que pelejar Tem anjo na porta, tem anjo no altar Nessa peleja não terês que pelejar Eu vou na improvisação, deixar Deus me usar Escuta agora o que eu vou lhe falar Eu tô ligado com Deus aqui nesse lugar Eu tô ligado no Senhor Jeová A batalha já tá grande, eu deixo Deus me usar O varão desceu aqui nesse lugar Isso é corente e fogo, escuta o que eu vou lhe falar Ô filho do fogo, deixa Deus usar Nessa peleja não terês que pelejar Nessa peleja não terês que pelejar Quem manda na minha casa é o Senhor Jeová Nessa peleja não terês que pelejar Olha aí mulher, você na tua casa Quem manda aí é Jeová Você que tá aí com o filho preso nas drogas Você que tem o marido que tá preso na bebida Deus mandou te falar que esse ano Essa peleja tu vai ter que pelejar Essa peleja não terês que pelejar Eu tô indo na favela para libertar Nessa peleja não terês que pelejar Tô indo lá no norte pra poder salvar Nessa peleja não terês que pelejar Tô indo lá no sul pra poder salvar Nessa peleja não terês que pelejar Eu tô aqui no sudeste pra poder salvar Nessa peleja Bem-vindo do fogo Oi, nessa peleja não terês que pelejar Nessa peleja não terês que pelejar Nessa peleja não terês que pelejar O varão de branco desceu pra guerrear Tem anjo na porta, tem anjo no altar Eu sinto o fogo de Deus Jeová Aí, ó Nessa peleja não terês que pelejar Trabalho na tua casa Trabalho no teu mar Nessa peleja não terês que pelejar Esse ano O teu marido é o bom salva da glória Aí, ó Nessa peleja Nessa peleja não terês que pelejar Nessa peleja não terês que pelejar Nessa peleja não terês que pelejar Beleja, beleza, 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 beleza Nessa marcha. Nessa peleja não tereis que pelejar. 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 Quem manda na sua casa. Senhor Jeová. Acústico Celebrai